E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, me seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre o eFootball, mais uma vez, dessa vez sobre a próxima grande atualização que vai sair no próximo mês sobre o eFootball. EFootball 2023 já tem uma grande atualização marcada para novembro, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre ela, porque ela promete fazer gravíssimas e gigantescas mudanças no que se diz a propósito de jogabilidade, tá, rapaziada? E tô lembrando, mano, desde que o vídeo pudesse achar aquele like, se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação, você vai ficar por dentro de todas elas. E lembrando também pra você, rapaziada, que quer receber... Mano, se você quer ganhar 100 reais, cara, fica de olho nessa dica. Eu irei fazer um sorteio pra todos que baixarem o aplicativo que está aqui no primeiro comentário, o primeiro link na descrição. No primeiro comentário fixado você vê aqui, só baixa o aplicativo que vai ser onde a gente vai começar a fazer streams a partir do próximo mês. E todos que baixarem o aplicativo e me seguirem lá, eu vou ficar sabendo e vou fazer um sorteio de 100 reais. Para todos vocês. Então, mano, é muito simples de participar. É só vocês fazerem isso de quebra, vocês também ajudam pra caramba o canal, tranquilo? Então, mano, já segue nós lá. Baixa o aplicativo, caso você não tenha, que está aqui pelo link que está aqui na descrição. Segue o Mano Elba lá por lá, diretamente no aplicativo, que você já tem chance, sim, de ganhar 100zão, né, mano? 100zão é sempre bacana, né, galera? Então, cara, vamos lá. Eu vou fazer uma live de abertura lá e lá, exatamente nessa live de abertura, nessa nova plataforma que eu irei fazer o sorteio, beleza? Então, quer participar? Baixa aqui no link que está na descrição, não perde essa oportunidade, tranquilo? Então, vamos lá, rapazes. Vamos falar sobre o eFootball, tá? Também aquele aviso rápido pra você que quer ter acesso a diversos canais, assistir todos os jogos de futebol, com um preço bem bacana, poder ter dias de teste grátis pra poder estar usufruindo de tudo isso. Você pode ter acesso a diversos filmes, diversas séries, diversos canais de televisão e também, é claro, diversos jogos. Virtua dos Jogos da Champions League, do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Chama aqui o mano que está aqui na descrição, o nosso parceiro ZplayTV, que você terá acesso a todos esses canais, todos esses benefícios e muito mais. Fechou? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos falar aqui sobre o eFootball 2023, que tem uma grande atualização agendada para o início do próximo mês. Novembro, sim, está marcada, tem uma grande atualização, que vai ter alguns recursos e incrementos, conteúdos bem bacanas para o jogo, pelo que eu pude ver. E, sim, rapaziada, queria falar também que nesses últimos dias eu estive jogando bastante o PES 2021, né, rapaziada? Talvez, sim, eu tenha sido muito duro com o eFootball, porque, de fato, o que mais superestimou o PES 2021 foi o eFootball ser completamente negligenciado no seu lançamento. Mas eu tenho, sim, que concordar que, após, jogando os dois jogos, o eFootball acaba tendo uma gameplay um pouco mais fluida. E, sim, essa mesma gameplay promete sofrer ainda mais melhoras a partir do início do próximo mês. Sim, a Konami juntou, basicamente, mesclou duas atualizações grandes em uma só, e essa, sim, irá sair no mês de novembro. E aí, ela colocou muitos conteúdos, os quais eu irei decorrer, no decorrer dessa semana, falando sobre cada assunto em específico. E, sim, foi dito por uma fonte espanhola muito confiável, José Serra, se não me engano, é o nome da fonte, que ele falou, sim, que podemos esperar graves mudanças para a jogabilidade nessa mesma atualização. Mudanças muito grandes e bem maiores do que as que podemos ter no sentido gráfico, tá, rapaziada? Ele mesmo falou que esse jogo, que já está muito bom, jogabilidade, segundo ele, ele falou que já está curtindo muito a jogabilidade do jogo, né, cara? É claro, o jogo está cheio de problemas, mas a jogabilidade em si é algo fluido, né, rapaziada? É algo fluido, caso vocês voltarem a jogar o PES 2021, jogarem o e Football compararem os dois, vocês vão ver que isso acaba sendo verdade, né, cara? Mas o jogo é um problema que é muito problemático, né, cara? E esses problemas devem ser retirados e ajustes muito grandes devem ocorrer já na próxima atualização, ok? E, sim, essa atualização terão conteúdos pagos, que eu irei me especificar melhor no vídeo de amanhã sobre os conteúdos pagos dessa atualização, mas a jogabilidade em si deve ser, é claro, gratuita, tá? Então, essas melhorias que eu estou escrevendo para vocês devem, sim, chegar todas elas de forma gratuita para todos os usuários que possuam conta ou possuam um jogo baixado em seu console ou seu PC. Isso eu achei bem legal, porque a jogabilidade do jogo, sim, precisa ter muitas melhoras, não é porque um jogo é free to pick que ele precisa ser feito de qualquer forma, isso eu já falei para vocês diversas vezes, então, sim, o jogo também precisa ter uma atenção especial, mesmo sendo gratuito. E, exatamente, para o jogo ser gratuito, se ele for divertido, a galera vai consumir ele, mesmo com a falta de muitos conteúdos, né, cara? Assim como já é para o mobile. O jogo não possui Master League, nem um assalto para o mobile, mas a galera joga em grande número. E se o jogo for se apresentar da mesma forma para os consoles, eu tenho certeza que a galera vai baixar em muita... em muito, mano, em muito mais do que baixa atualmente com a atual gameplay que nós temos. É claro, né, cara? É questão de adaptação. Se vocês jogarem o e-footo, vocês vão conseguir se adaptar, mas é claro que tem muitas coisas a serem melhoradas para o jogo ficar realmente bom, bacana, né, cara? E, sim, ele não sabe falar para vocês, pela publicação que eu vi, qual especificamente mudança será feita nessa atualização, tá, rapaziada? Mas, aparentemente, sim, teremos muitas melhorias de jogabilidade. É claro que a gente poderia chutar várias, sugerir várias, falar que poderíamos ter uma ou outra, mas eu vou preferir muito esperar ela sair para eu falar com vocês com certeza do que criar uma falsa esperança sobre tal novidade que acabe não chegando no final das contas. Mas o que sabemos é que, sim, próximo mês teremos uma grande atualização com conteúdos pagos e conteúdos gratuitos, e essa atualização, fora os outros conteúdos que serão incrementados e inseridos, também terá uma grande melhora de jogabilidade, né, cara? Bem legal, hein, rapaziada? Mas o que vocês acharam disso? Deixa aqui nos comentários. Lembrando, mano, se você não baixou o aplicativo, aproveita, olha agora, baixa lá, segue nós, que eu irei fazer o sorteio de R$100, e para você participar é muito simples. Baixa o aplicativo, custa, mano, demora mais de um minuto, tranquilo? Você baixa o aplicativo, segue nós lá, e só espera dia 1º, que vai ser nossa live de estreia lá, tranquilo? E para você participar, é só fazer isso e estar lá na nossa live no dia 1º, fechou? Eu vou avisando vocês aqui no decorrer dos próximos vídeos, tá, rapaziada? No que eu for liberando mais informações sobre essa atualização, eu devo trazer um vídeo novo amanhã, trazendo mais detalhes sobre o assunto. Então, tranquilo, rapaziada, tamo junto, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, até a próxima, e... falou!